E aí pessoal, vamos começar a nossa semana? Vamos! E aí Sara, tudo bem? Tudo bem! Começando a semana, né Sara? Fui pra escola hoje, né? Fui! Tá estudiosa, hein? Bom, vamos lá! Hoje a gente vai fazer a nossa página 65, né? Lição 32 É... Três Candis só E mais bastante vocabulário O primeiro Candi que a gente tem... Ai, perdão, bati aqui na coisa da câmera O primeiro Candi que a gente tem Qual que é, Sara? É o toki Ou di Di Qual que é o significado dele? Você sabe o significado dele, né? É Qual que é? É di Ó Ora Ora, muito bem! É... O significado dele vai ser sempre horas, né? É... Vamos ver aqui a origem dele De onde que ele vem, né? O Naritachi Aqui É ri, né? O taiou Que é o sol To Aqui é um terá, né? Mas tá falando que é um te toashi Ou alacetadi Então seria a combinação do sol Com um pé e uma mão Não sei por que que é isso Mas pra mim é o terá Fica sempre mais fácil pensar no terá É... Bom A sequência dos traços Vamos fazer aqui Deixa eu aumentar aqui um pouquinho O som pra ficar É... Você faz o ri Aí depois você faz um ju Depois você faz dois traços Aqui fica parecendo tsuchi, né? Mas só que você faz mais um aqui embaixo Menor um pouco Desceu, subiu E o tracinho aqui Vamos lá de novo Hi Jutsuchi, né? Mais um traço embaixo Desceu, subiu Cortou aqui É... Algumas palavras com ele Sara, o que que a gente tem aqui? Toki Toki é o tempo A hora, né? Vamos fazer aqui o toki Né? Por exemplo Tokidoki, né? Algumas vezes a gente É... É o significado, né? É... Ele é escrito Seria com ele, né? A repetição dele mesmo Daí fica Tokidoki É... O que mais que a gente tem aqui? É... Quando a gente fala assim É... É... É o quando, né? A gente fala assim É... Shigoto ia ter Eu tô aqui Quando eu estou trabalhando, né? Então... É... Sempre se tô aqui Aí vai tá falando de um tempo, né? Uma localização no tempo No tempo Aqui você tem outra palavra Qual que é, Sara? Jikan Jikan é um período de tempo, né? Por exemplo Ichijikan Seria o período de uma hora Também tem uma palavra Jikoku É Jikoku também, né? Jikoku é horário, né? É... O... Por exemplo Jikokuryou, né? Que é o... Aquela tabela de horários Que o trem tem O ônibus tem Bom, vamos ver o próximo kanji Que a gente vai estudar hoje Qual que é, Sara? É o kan Kan Que mais que ele tem de leitura? Ken Que mais? Aida Ma Ma Ele sempre tá relacionado A um espaço Ou também um período de tempo Por exemplo A palavra dikan Aqui que apareceu Que é escrita com ele também, né? É o espaço de um tempo, né? Um período de tempo Vamos ver como é que a gente faz ele aqui A gente vai fazer o mon aqui, né? Que é um portão Certo? Você pensa na sequência dos traços do ri E um ri aqui dentro Tá? Tem um ri É, tem um ri aqui, né? Um outro ri aqui E um ri aqui Você tem algumas palavras aqui Qual que é a primeira palavra que apareceu, Sara? Aida Aida O que é o A? Aida Aida é um espaço Por exemplo Yama to yama no aida wa Tani desu O espaço entre as montanhas É Tani O japonês também tem que ter uma linguagem deles Que eles falam assim Quando eles chegam Falam assim Konoaida, né? Eles querem dizer Ah, esses dias, né? Querem falar assim Ah, agora, né? Há pouco tempo, né? Eles querem dizer isso, né? Konoaida É Outra palavra que apareceu aqui, Sara? Hiru Agora ele tem a leitura Ma Hiru O que que seria esse Hiru Ma? Hiru Ma é durante o dia, né? Durante o dia Hiru Ma Próxima Uma palavra que apareceu aqui também, né? Ela apareceu numa frase com esse kanji Ishukan Ishukan O que que seria o Ishukan, Sara? Uma semana Ishukan Uma semana Muito bem Ishukan Próximo kanji Que apareceu aqui É a palavra, né? Chukan Chukan É no meio É durante também, né? Lá na fábrica que eu trabalhava Tinha uns Um As etiquetas Que quando a peça Tava no meio do serviço A gente colocava ela Que falava Queria dizer que Tava no meio ainda Não tinha terminado Então era Chukankan Que a gente usava, né? Seria esse Chukank E aí que é o Kan Você percebe que tem o kanji De meio aqui, né? Que está no meio E a próxima palavra Que apareceu aqui É legal Ninguém Ninguém É alguém Alguém É uma pessoa Alguém É Uma pessoa Ninguém Eu sou alguém Você é alguém Ela é alguém E em japonês É ninguém Ninguém Você é ninguém A mamãe conta Que a batiã dela Sua bisavó Quando eu escutava Que tinha alguém No portão Ela perguntava assim Dare Dare Quem? Aí a sua mamãe Falava assim Ninguém Ela ficava Dare Porque ela pensava Que era ninguém Do japonês Só que sua mãe Estava falando Ninguém Em português Que não tinha ninguém Ela ficava Dare Bom Ela era japonesa Foi pro Brasil Muito tempo Mas ela falava Bastante japonês Ainda não aprendeu Português direito Bom, vamos lá Próximo kanji Qual que é esse kanji? Que saíram as leituras Eu falei Ah, não Eu não falei Do Naritachi Aqui Do Aida Vamos ler aqui Motonoji wa Daí tá aqui Yoru Yoru mon no Tobira o Aida kara Tsuki no Hikari ga Sasuyousu o Arawashitaji Então é uma letra Que representou A luz da lua Brilhando através Do portão Né A noite Estaria aqui Né A lua Aqui A luz dela brilhando Então é isso Que é a origem dele Vamos ver aqui O próximo kanji Que a gente vai estudar Hoje O que que é as leituras dele Sara É o shou Sukunai É o shou Sura de Sukunai E Sukoshi Sukoshi Muito bem Sukoshi e Sukunai Sukoshi é pouco Né E Sukunai é quando Tem pouco Mas é de ser Insuficiente Né Bom Vamos ver a sequência Dos traços dele É Você faz o Ti sai aqui Né Pequeno E faz esse traço Aqui Facinho Né Ti sai E faz um traço Curvo aqui Vamos ver As palavras Que apareceu Aqui Apareceu uma frase Uma pequena frase Vamos lá Sara lembra Gente Kasugasukunai Kasugasukunai O que que seria Esse Kasugasukunai É Tem Pouco Tem pouco Então pouca Quantidade Né Que o Kasu Aqui Tá se referindo A quantidade Né Então pouca A quantidade Tem pouco Né Tá certo Kasugasukunai Próxima palavra Que apareceu aqui Vamos ver É uma frase Também Sukoshi Taberu Sukoshi Taberu O que que é Sukoshi Taberu Comer um pouquinho Comer um pouquinho Como é que a gente sabe A hora que é o Sukunai E a hora que é o Sukoshi É porque tem o Shi Aqui em Hiragana Kodesukoshi E o Sukunai Vai ter o Nai Escrito Né E a próxima palavra Que apareceu O que que é Sara Shonen Shonen O que que é o Shonen É o adolescente Mas é usado Para meninos Então seria o garoto O adolescente Menina Da Shoujo E foi rápido Acabamos já Nossa tradução Aqui Na verdade Conhecendo o Kandina E fazendo a tradução Dessa parte da página Amanhã a gente faz A tradução da página 66 Alguma pergunta Sara? Não Então ficamos por aqui Fiquem com Deus E até amanhã Dá tchau pessoal Sara Tchau pessoal Tchau O疲れ様